Abertura Buscando alguém em algum lugar Eu vejo forte me a brindar Lembro da luz do teu andar Ah, 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 ah Ah, 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 ah Lembro quando eu te encontrei Meu Deus, me apaixonei Por apuração, desejo e perseguição Não, 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 não sei dizer O que eu sinto por você, não Só sei falar que ela é demais Loucura, loucura, paixão Já virou fixação, revista e altidão Eu vejo outro só Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar que ela é demais Deixa o amor tudo no ar Buscando alguém em algum lugar Eu vejo forte me a brilhar E mudou muito o teu olhar Chego perto de você Começo tudo a tremer Nada, nada, nada Não consigo fazer nada Não sei dizer o que eu sinto por você, não Só sei falar que ela é demais Deixa o amor tudo no ar Buscando alguém ao lutar Eu fiz o sol e a brilhar Tudo dá muito o teu olhar Ah, ah, ah Bamiano, tailandense, produções Eu fiz o sol e a brilhar Tudo dá muito o teu olhar Ah, ah, ah Chego perto de você Começo todo o atrever Nada, nada, nada Não consigo fazer nada Eu fiz o sol e a brilhar Tudo dá muito o teu olhar Ah, ah, ah Estúdio Anamix Estúdio Anamix Bamiano, tailandense, produções Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Essa dor que eu tenho no coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você Saiba que chorei por você em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria E sei até que você tivesse me esquecido Não deixe os sinais pra mim Pareceu coragido Vamos sair, quer te ver Com os canalhas do comércio e me agradecer Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quer te ver Com os canalhas do comércio e me agradecer Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Bamiano, tailandense, produções Tá difícil pra tentar me enganar Acredito que só o tempo vai curar Só tô ouvindo e muda o coração Tô sofrendo magoado de paixão Saiba que chorei por você em madrugadas frias De tanto ouvir que talvez pra mim não voltaria E sei até que você tivesse me esquecido Não deixe os sinais pra mim Pareceu coragido Vamos sair, quer te ver Com os canalhas do comércio e me agradecer Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quer te ver Com os canalhas do comércio e me agradecer Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Vamos sair, quer te ver Com os canalhas do comércio e me agradecer Vamos marcar pra se encontrar Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Juro, tentei, mas não consigo mais te esquecer Eu fui crescendo e meus pais me deram orientação Me prepararam pra viver no mundo Estudava 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 artes religião Biologia, fazia redação Física, química, espanhol e inglês Deutirava nota, estou lá na prova toda vez Aprendi também sobre computador Mas sobre mim é o nome que me ensinou Tô procurando uma escola para me matricular Fazer que ter uma professora que saiba ensinar a amar Eu amo, mas não sei se a minha única opção Mas não soube amar, mas tanto não pro coração Tô procurando uma escola para me matricular Fazer que ter uma professora que saiba ensinar a amar Eu amo, mas não sei se a minha única opção Mas não soube amar, mas tanto não pro coração Caminhando Tailandense Produções E na escola eu aprendi a português Matemática, geografia, regras dramáticas Ciências, histórias, estudos sociais Cartilha ilustrada, eu amava estudar Curtindo muitas historinhas da Zaza Estudava artes, religião, biologia, facia, redação Física, química, espanhol, inglês Eu tirava nota toda a prova toda vez Aprendi também sobre computador Mas não vem me amar, ninguém me ensinou Tô procurando uma escola para me matricular Fazer que ter uma professora que saiba ensinar a amar Eu amo, mas não sei se a minha única opção Mas não soube amar, mas tanto não pro coração Tô procurando uma escola para me matricular Fazer que ter uma professora que saiba ensinar a amar Eu amo, mas não sei se a minha única opção Mas não soube amar, mas tanto não pro coração Estúdio Anamix Estúdio Anamix Fábio Anamix Fábio Anamix Fábio Anamix Produções. Feliz nossos filhos a gente. Construí uma casa pequena. Bem no meio da natureza. E viver só pra você. E pra Deus que é minha fortaleza. O meu amor é tão grande. Se tivesse como meia de dar nenhuma lenda. Deixa eu te fazer feliz. Tô pedindo outra chance. Vê se me entenda. E a nossa história de amor. E não vai acabar assim. Há muitos anos te passaram. E eu não te esqueci. Estou sufocado de amor. E tanta paixão. Eu tenho tentado te esquecer. Mas você faz muito bem pro meu coração. E a nossa história de amor. E não vai acabar assim. Há muitos anos te passaram. E eu não te esqueci. Estou sufocado de amor. E tanta paixão. Não tenho tentado te esquecer. Mas você faz muito bem pro meu coração. PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Sempre que penso em você. Sempre que penso em você. Me dá um vazio por dentro. Eu tenho vontade de te procurar. PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES PAMIANO TAILANDSE PRODUÇÕES E a nossa história de amor. E não vai acabar assim. PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES PAMIANO TAILANDENSE PRODUÇÕES Hoje eu sei que tenho que seguir. A minha vida sem você é tão ruim. Tão demais viver sem você, amor. Não vou suportar viver com essa dor. Te quero, oh baby. Te amei, te desejo e só quero ficar. Pra sempre vou te amar. Tudo que eu mais quero é sentir os teus beijos E ser feliz, amor. Com você eu vou. O magnífico sistema em som. Esse é o pancadão sonoro. De parau até baixo. Pra todo parar. Com DJ Filho Almeida. O top DJ que é um show. Você me conquistou. E agora eu vou te dar todo o meu amor. É Lucas Rocha. O top produtor do Brasil. Hoje eu sei que tenho que seguir. A minha vida sem você é tão ruim. Tô demais viver sem você, amor. Não vou suportar viver com essa dor. Te quero, oh baby. Te amei, te desejo e só quero ficar. Pra sempre vou te amar. Tudo que eu mais quero é sentir os teus beijos. E ser feliz, amor. Com você eu vou. O magnífico sistema em som. Esse é o pancadão sonoro. De parau até baixo. Pra todo parar. Com DJ Filho Almeida. O top DJ que é um show. Você me conquistou. E agora eu vou te dar todo o meu amor. Estou de olho na minha vida. Logo você. E eu jurei que fosse o meu paraíso. O meu porto cego. Só me mediu. E descrevi com toda a minha paz. A minha felicidade. Por noites e noites chorei. Lembrando daquela vez. Que eu fui feliz. Fui feliz demais. E agora que eu já me curei. Você voltou pro meu mundo. Querendo destruir. Por minha paz. Eu não vou negar que eu te amei. Não vou negar que eu me dei. Você me usou. Você me usou. Eu não vou negar que eu gostei. Do teu estranho. Dos teus beijos. Pois você me usou. Você acabou. Com o nosso amor. Eu sou garoto do Melody. Eu toco moleque. Batidão. Moleque. Batidão. Tem gente que roubar. Eu sou garoto do Melody. Logo você. Que eu jurei. Que fosse o meu paraíso. Meu porto seguro. Só me iludiu. Me destruiu. Com toda a minha paz. A minha felicidade. Por noites e noites. Por noites e noites. Chorei. Lembrando daquela vez. Que eu fui feliz. Fui feliz demais. E agora que eu já me curei. Você voltou pro meu mundo. Querendo destruir. Com a minha paz. Eu não vou negar que eu te amei. Não vou negar que eu me dei. Você me usou. Você me usou. Eu não vou negar que eu gostei. Dos teus carinhos. Teus beijos. Você me usou. Você acabou. Com o nosso amor. DJ Juva. É o garoto do Melody. Moleque. Partiu. Siga nossas redes sociais. E fique por dentro das novidades. Arroba Estúdio Anamix. Fabiano Tailandense Produções. Te ver te querer. Não poder te tocar. Me bate uma pressão. Uma dever danada. Só pensa em você. Só quero te amar. Será se eu sou amando uma pessoa errada. Sei que um dia maguei você. Por muitas vezes eu te fiz chorar. Mas meu amor. Procurei entender. Que sou aqui. Quero te amar. Vou te dar amor. Que eu nunca te dei. Dizem bem baixinho. Que eu me apaixonei. Cade. É e mas. Dia é do sul mal da cidade. Los dos deuste斜 Ladros. Cidade é a gente que morre. Porque isso é um ours. Voicства. Tailandense Produções Te ver te querer, não poder te tocar Me bate uma versão, uma defesa danada Só penso em você, só quero te amar Será se eu sou amando a pessoa errada Sei que um dia magoei você Por muitas vezes eu te fiz chorar Mas meu amor, procure entender Que sou aqui, quero te amar Vou te dar amor que eu nunca te dei Dizer bem baixinho que eu me apaixonei Viajar pro paraíso, curtir belezas naturais Viajar sem compromisso, vender machete de jornais Viajar pro paraíso, curtir belezas naturais Viajar sem compromisso, vender machete de jornais Tailandense Produções Tailandense Produções Viajar sem compromisso, vender machete de jornais